Olha que coisa mais linda esse KitFest, gente. Eu trouxe a montagem desse KitFest pra vocês, eu achei perfeito, fiquei apaixonada nele. E eu já vou falar pra vocês o valor, tá? Eu vendo esse KitFest aqui, esse KitFest saiu por 200 reais. Algumas pessoas vão achar caro, outras pessoas vão achar barato, mas eu acredito que o preço varia muito de região pra região, tá? Chapeuzinho meu, eu fiz marrom e coloquei um detalhezinho rosa. Sem mais delongas, gente, eu fui seguindo a referência que a cliente me mandou, tá? Ela me mandou algumas inspirações e eu fui fazendo pelas inspirações dela. Esse KitFest era pro sábado e todos esses apliques de KitFest eu fiz na sexta-feira à noite, porque eu queria adiantar um pouco o meu serviço pra no sábado eu poder terminar mais cedo, tá? E poder descansar, então eu fiz tudo, todos os apliques de KitFest eu fiz na sexta-feira. Fui seguindo a referência que a cliente me mandou, né? Porque a cliente sempre me manda referência, ela queria sim, os cupcakes, ela me mandou umas fotos, referências de referência, então eu fui seguindo o padrão que a própria cliente me mandou, tá? E o resultado final foi bastante satisfatório, eu achei que ficou lindo. Depois que eu fiz esses pirulitos, gente, eu coloquei eles no saquinho, vocês vão ver na foto final, no final lá, quando eu mostrar pra vocês, eles vão estar todos nos saquinhos. Eu só não coloquei as maçãs no saquinho, porque as maçãs não couberam no saquinho, tá? Mas eu coloquei uns lacinhos também na maçã, só que eu coloquei uns lacinhos lilás, gente, porque eu não tinha fita rosa, tá? Então, eu tive que colocar lilás, mas não ficou feio não, tá? Como era pra menina, lilás também dá super certo. Aí, depois que eu terminei ali, ó, os meus doces, eu vim pra o meu bolo, tá? Esse bolinho aí vai servir aproximadamente 15 fatias, ou até mais, tá, gente? Ele ficou bem pesadinho, ele ficou com mais de 2 quilos. Vim aplicando aqui, ó, o meu chantilly no meu bolo. A marca do chantilly que eu uso aqui é o Amélia, tá? Amélia Supreme, geralmente vocês me perguntam muito isso. Eu tô gostando bastante do Amélia, então sigo usando ele até onde ele estiver dando certo, tá? Feito isso, ó, vim aqui, borrifei um pouquinho de glitter, tá? Esse glitter aqui é um glitter rosa, rosa mais escuro, rosa cereja, tá? Apliquei aqui na parte de cima e podem perceber que já dá uma cara totalmente diferente pro nosso bolo. Sem contar esse topo maravilhoso, gente. A papelaria é essencial no bolo, tá? É fundamental no bolo, porque dá uma cara totalmente diferente. E é um charme no bolo, o charme do bolo é a papelaria, tá? Então, o resultado final do nosso Kit Fest foi esse. E o preço, já falei pra vocês, né, que foi 200 reais. O que é que vocês acham, caro ou barato? Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Cheirou! Tchau, tchau!